Um dos dias mais lindos desse mundo Vem, 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 vem Olha o terenê da Eduarda que está batendo o queijo Galera legal Que menino legal Alô Maringá Que menino legal O que você achou da menina? Lindo, muito bom Vem, 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 vem Esse anel protege Demais que capacete de astronauta Dá mais inteligência do que nanorobôs do futuro Multiplica a alegria E não deixa fugir as ideias Vem, 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 vem Que menino legal Não, não, não Impopá, impopá Não, não Bota, sou foda, mano Não, não, sai, o senhor ganhou Eu ganhei, eu sou fio vai logo sério é dois a um sério 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 raiz raiz não em nome de Jesus gostaste é homem que louis ae 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 ae